Bem, eu dei uma boa adiantada, então vou fazer esse finalzinho aqui com vocês. Então. Deixa eu pegar o ritmo aqui da máquina. É fácil não, pega lá. O meu chinelo tá fácil. Vamos recomeçar esse pequenininho e fazer uns pontos claros. Respeitando sempre esse penteado. E agora, a peça. E agora, a peça. Vou colocar o porto aqui. Vamos lá. 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 Então, pessoal, isso aqui é só um treino básico, tá? Na máquina de pedal. Eu queria me testar, porque dizem que quem borda numa máquina borda em todas. Então, esse é meu teste. Eu treino, acredito que treinando mais nela, eu consigo melhorar. Agora eu vou começar de acima, quase de um pézinho. A máquina tá bem suja ainda, hoje ela saiu do ponta, tive que abrir, desde quando adquiri ela não consegui fazer essa limpeza total nela ainda. Por mais que você limpa ainda vai sair no resíduo. A minha que prendeu, a minha já ficou preta. Vou puxar. Um pouco mais calma aqui. Um pouco mais calma aqui. Um pouco mais calma aqui. Vamos lá. Vamos ver no outro lado. Vamos lá. 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 Eu espero que essa rosa seja inspiração para vocês que tem máquina de fechar. E aqui a gente finaliza. O tecido aqui, o plástico aqui é para ele não sujar o tecido. A máquina está soltando muita sujeira ainda. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. A máquina também está sem a alavanca, já falei aí no começo do vídeo. A alavanca não, a barra de calcador. Eu queria ter um espaço livre. Vou soltar aqui para mostrar para vocês. Então, essa foi a diquinha de hoje, tá? Já experimentando também a máquina de pedal. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo e até o próximo.